O Curupira é um ser sobrenatural dos guardas dos bosques. Pelo geral, toma a forma de um garoto de cabelo vermelho chameante. No entanto, sua característica mais surpreendente é que os pés estão investidos para trás. Sua razão de ser e proteger os bosques dos hábitos destrutivos do homem. Um dia, um certo caçador chegou numa aldeia com a intenção de caçar um tatu. Então, ele pediu ajuda a uma moradora. Bom dia, como você está? Bom dia, senhor. O que você está fazendo aqui? Eu me chamo Jorge. Eu sou um caçador. Eu venho a caçar muito tempo para subir lá num concurso da cidade. Você deve saber algo. A floresta é muito grande e tem zonas perigosas. Por isso. Eu preciso da sua ajuda. Eu vou a recompensar. Então, hoje você poder dormir aqui. E amanhã acordamos cedo para ir ao bosque. Por certo. Eu me chamo Marinalva. Muito obrigado, Marinalva. Obrigado. Bom dia, Jorge. Bom dia, Marinalva. Por aqui. Podemos ver o rastro? Eu acho que está muito bem, Jorge. Por aqui. Por aqui. Eles vão adentro mais e mais entre as matas deixando rastros. Então... Onde? 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 O que foi isso? O o tatu escapou? Okurupira, okurupira, temos que voltar na estrada onde deixamos rastros É muito perigoso se ficamos aqui Mas o rastro desapareceu, estamos perdidos Tranquilo, é okurupira Olha, você toma um pedaço de cipó para fazer uma polinha Muito bom, assim Muito bem, Jorge, assim Esconda a ponta de forma que seja muito difícil desenrolar o novelo Então, grite, quero verte achar a ponta Eu vou te achar polinha por aqui Quero verlo achar a ponta Eles escondem entre as matas e viram a curupira que não resiste ao novelo Eu tenho que achar a ponta logo Olá, Maria Alba, o rastro apareceu Agora podemos sair daqui Sim, Jorge, o encanto desapareceu Ao chegar à aldeia Muito obrigado, Maria Alba Conseguimos encontrar o nosso caminho de volta Mas que foi isso? Era o curupira, protetor dos animais e da floresta O tatu é um animal em perigo de sinfato Hum, acho que o curupira ajudou o tatu Não soube, mas estou agradecido por sua ajuda Prometo não retornar com essas intenções, mas quero visitá-lo outra vez Tchau, Jorge Tchau, Madinalva Muito obrigado Muito obrigado, Conteio Bom dia, gente Eu desejo construir um hotel para turistas no interior da selva E vocês vão realizar o debaixo de todos os árvores Não vamos deixar muitos animais sem lugar Rudy, não vamos pagar muito dinheiro Eu não posso acreditar o que estou escutando Querem destruir na natureza, mas eu vou a defender-la Não importa, vamos trazer muitas pessoas e sobretudo dinheiro Fazem, lhes ordenam Trazem as maquinárias Não pode fazer isso, muito dano na natureza Não, não, não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos, persigan Okurupira Creo que estamos atuando mal em destruir os lugares, os animais Vamos ao campo para eliminar Okurupira Não tenha medo, Rudi Vamos Okurupira é poderoso Oh, Okurupira nos pegou Está bem, Okurupira Já nos vamos a destruir as selvas Espero que com estas histórias você tenha entendido que não se busque de um protetor Ele é Kuruupira Ele não é uma lenda Ele existe para valer Agora pude compreender a importância da natureza e decidi em construir um shopping Me alegro muito Isso não será o bem-estar para o bosque e os animais e também o bem-estar da humanidade Assim é Eu acho que todos também deveríamos ter como missão proteger e cuidar esta maravilha Okurupira é o bem-estar Ele existe e está aqui agora Vem Magalenha Rojão Traz a lenha para o fogão Traz a lenha para o fogão Traz a lenha para o fogão Hoje é um dia de sol A alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a lenha para o fogão 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 Obrigado.